Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lilica! Lilica, Lilica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fruto e delícia! As Aventuras de Lilica, a Koala Dia da Amiga Meninas! Meninas! Tenho uma novidade, meninas! Conta, conta! Hoje à noite vai acontecer a festa dos amigos! Ai, a gente quer ir! A gente quer ir! A gente quer ir, não quer? Hein? Vai ser uma festa com brincadeira das Amigas Secretas! Que demais! A gente quer participar! E tenho aqui uma coisa... Tchadam! Uau! Vocês precisam pegar o Amigo Secreto daqui deste saquinho. E atenção, meninas! Vocês não podem falar para ninguém, hum? Oba! Eu posso tirar primeiro? Uhum! Ai, eu amei! Eu amei! Eu amei! O meu Amigo Secreto! Agora é sua vez, Koala! Uau! Eu amei também! Ótimo! Agora vamos às regras! Regra número 1! Vocês vão precisar criar um presente para o amigo de vocês! Aham! Regra número 2! Como eu falei, vocês não podem contar para ninguém quem vocês tiraram! Ninguém! É Amigo Secreto! Tá bom? É... Mas é... Então... E se nosso amigo não for assim tão secreto? Eu não sou a pessoa mais recomendável para guardar segredos! Essa é a principal regra da brincadeira, Koala! A festa e a troca de presentes vai ser na Vila dos Guidos e começa no início da noite! Eu espero vocês lá! A gente precisa correr para dar tempo de fazer o presente! Ai, eu posso dar várias coisas para o meu Amigo Secreto! É tão fácil dar presente para o meu amigo! E como eu guardo esse segredo? Agora a gente precisa ir rápido! E vamos primeiro para a Vila da Manhã! Porque lá tem as coisas que eu preciso para o meu presente! Oh, Zepp! Hipilica, Zepp! Vamos para o portal da Vila da Manhã, Zepp! A Vila da Manhã é o lugar preferido do meu amigo! Dona! Não pode dar nenhuma pista! O meu amigo ama brincar de pique-esconde na floresta! E ninguém nunca encontra ele! Dona! Ele tem o cabelo mais lindo do mundo, Hipilica! Ai, o meu amigo é o Vito! Dona! Era segredo! E agora? Ixi! Além do meu segredo, agora eu preciso guardar o seu! Ai, eu já sei! Você pode contar para mim quem é seu amigo! Ai, dona! Para! Para! A gente tem pouco tempo! Vamos logo! Este bolo foi feito com os ingredientes que ele pode comer! Shhh! Agora é sua vez de encontrar o presente do seu amigo! Você pode esperar aqui, dona? Como o amigo é secreto, né? Eu preciso pegar o presente sozinha! Você está pronto? É com muita alegria que estamos aqui hoje para celebrar o Dia dos Amigos! Sim! E quem quer começar a brincadeira? Eu posso começar, Joana! Eu só contei o meu segredo para minha melhor amiga! Eu fiquei muito feliz quando eu tirei essa pessoa! E eu acabei contando para a Guida Ancia também! Mas ela sabe guardar segredos! O meu amigo secreto é como se fosse meu irmãozinho mais novo! Só que maior! O meu sonho é ter um irmão como você, Vito! O meu segundo melhor amigo! Tirei você! Amigo! Sou eu! Eu fiz um enfeite muito lindo para sua flauta bastão! E o bolo de chocolate que eu amo! Sim! Esse bolo foi feito especialmente para você! Eu e a Guida Anciã usamos farinha integral e pouco açúcar! Ah, você lembrou! Pouco açúcar e muito carinho! Minha amiga é uma coala muito linda e esperta! Coala! Eu sou coala! Eu sou coala! Presente! Presente! Essa foi a missão mais difícil da minha vida! Guardar segredo! Mas eu consegui! A minha amiga é uma pessoa divertida e engraçada! E todo mundo sabe que a gente é muito amiga! Isso não é segredo nenhum, né, gente? Então eu tirei você, dona! Um amigo bem especial, divertido e auto-astral Pode ser um outro animal, cachorro, gato, bicho, pau Uma amiga é pra toda hora, até quando a gente chora Pode ser da turma, da escola, da rua, da praia ou da bola Um amigo sempre tá com a gente Mesmo quando longe ele se faz presente Temos engraçados, calmos, distraídos Temos agitados, bravos, criativos Um amigo bem especial, divertido e auto-astral Pode ser um outro animal, cachorro, gato, bicho, pau Um amigo é pra toda hora, até quando a gente chora Ele sempre tá com a gente Mesmo que seja só na realidade Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal! Basta se inscrever pra saber! Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Hip e Rica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Tchau! Tchau!